E família, vim passar um recadinho top aí pra você, hein? Ó, mas antes do que eu vou falar aqui, acabou, hein? Acabou toda a desculpinha aí, ó, pra justificar o motivo que você ainda não tirou sua habilitação. Fechou? Ah, não tem cartão de crédito. Ah, não tem o dinheiro todo pra dar de entrada à vista. Seus problemas acabaram agora. Grava esse nome aí, ó. Alto Motoscola Imperial. Entendeu? Fica ali, ó, na Armênia. Tá fácil o acesso. Pra vocês verem que não é público a indicação. Tá vendo essa cagurareia minha? E o pai concluiu, pô. Eu sou de fome. Eu tô indicando. Eu passei por lá. Eu vou tirar minha habilitação dia 1º de novembro. E vou te contar ainda a melhor parte. Você não precisa ter cartão de crédito. Nem o dinheiro à vista. Eles parcelam no boleto. Sem consulta ao SPC e Serasa. E agora você tá esperando o quê? Pra levantar essa bunda do seu fai, ó. E correr atrás da sua primeira habilitação. Correr atrás do seu sonho, rapaz. Tudo que eu tô falando aqui, ó. Vai proceder na hora que você entrar em contato com eles lá. Pra que vocês tenham a mesma oportunidade que eu tive de ir lá. Não é todo lugar que faz isso. Tá tudo no jeito, tudo no esquema. E que vai parcelar pra você. Mesmo com restrição no SPC e Serasa. Pra você ir fazendo o processo aí da sua habilitação. Então, meu. Corre lá. Já liga lá, filho.